Jorge Cassiano, boa noite. Boa noite, Jorge. Quando as ações vão caindo indefinidamente, chega uma hora que a gente fica sem capital para aportar mais. Qual a sua técnica quando acaba o capital para aportar? Eu tenho uma técnica ninja quando acontece isso. Você respira fundo, relaxa e entende que não tem mais o que fazer e que agora é esperar, certo? Eventualmente, não é nem com queda infinita e nada. Se você tem um portfólio diversificado, à medida que o tempo vai passando, tem momentos ali que você recebe dividendo, provento, momentos que você vê outras teses maturando e começam a lagar capital para você poder fazer locação, mas existem momentos, a gente passou por vários aqui no canal, onde simplesmente não tinha mais caixa e não tem nada maturando e as coisas estão todas andando ou mais ou menos, ou andando meio de lado e você não tem o que fazer, certo? Então, nesse tipo de momento que você tem que fazer, observar e esperar, uma parte assim que investimento para mim é muito, não é um jet ski, não é uma lancha, você entende? Investimento é muito como um veleiro, como um grande barco, um transatlântico, certo? Então, se você faz alguns movimentos e aí o resultado vai vindo à medida que o leviatã, o barco gigantesco vai indo na direção que você quer, mas a coisa não muda do dia para a noite, não acontece do dia para a noite. Então, assim, se você... Só para parar para imaginar, se eu tivesse esse caixa que eu tenho hoje disponível dois meses atrás, eu talvez estivesse pago em ativos que eu estou pagando hoje muito mais barato, um preço mais caro. Por quê? Porque eu não consigo prever preço médio e longo prazo. Então, algumas vezes, o fato de eu não conseguir comprar nesse momento acaba sendo positivo no médio e longo prazo. Ah, carceno mais médio e longo prazo subiu. Sempre tem outros pontos para alocar capital e se subiu, se você não consegue mais pegar por esse preço e acabou começando a subir, para você é positivo, você está comprado no ativo. Se continua caindo, você vai pegar mais barato ainda. Se ficou estacionado, estamos na mesma situação daqui a um tempo. Então, assim, quando acaba o capital, a lógica é simplesmente relaxar, respirar fundo. Para quem não tem estômago para acompanhar mercado financeiro todo dia, que não é o meu caso, para mim é bem tranquilo, mas para quem não tem estômago para ficar vendo o preço subir e descer, não tem nenhuma necessidade de ficar vendo o preço subir e descer. Certo? Tem inúmeras outras coisas. Por isso que eu posto os gatinhos lá meditando, lendo livro, indo para a academia e blá blá blá. Porque você não precisa ficar olhando o preço oscilar todo santo dia. Certo? Não tem mais capital, não tem nenhuma decisão que você possa tomar. Se mantenha informado sobre os ativos que tem no seu portfólio, mas não tem nenhuma necessidade de ficar vendo o preço oscilar todo santo dia. Certo? De modo que ou você... A técnica aí seria manifestar capital, mas eu imagino que não seja uma possibilidade, certo? Se não dá para manifestar capital, o lance é esperar respirar fundo e acalmar e deixar as coisas acontecerem. À medida que as coisas vão acontecendo, a gente tem aí uma temporada de balanço chegando, certo? Dia 8 de novembro vai ser o grande dia do portfólio. Porque tem uma... Acho que 80% do portfólio divulga resultado naquele dia. E aí você... Ali, a partir dali, você vai ter movimentos no portfólio, querendo ou não. Porque você tem todo um trimestre novo divulgado que passa a ser realidade para o mercado que não tinha essa informação anteriormente. Então, é uma questão de esperar. Eventualmente, o investimento é puro. Não fazer nada é fazer alguma coisa. Então, o investimento, às vezes, é puro. É simplesmente relaxar e esperar e deixar as coisas acontecerem naturalmente. E aí as coisas vão acontecendo. E aí o portfólio vai se ajustando. E aí, eventualmente, libera a capital de lá para alocar ali. Eventualmente, não libera a capital. Simplesmente, as coisas começam a subir de forma mais conjunta e acaba sendo positivo para o portfólio, mas não libera a capital e por aí vai. Não tem mágica que dê para fazer.